Para mim, o Estevam, dessa leva dos últimos anos do Palmeiras, de grandes jogadores que o Palmeiras tem revelado, foi o que mais encheu os olhos do Abel, justamente por não se restringir ao talento, por ser também um jogador jovem com capacidade de entendimento do que o Abel pretende para o time. E ali, na época do Gabriel Menino, do Danilo, do Patrick de Paula, o Abel cobrava muito deles esse empenho integral, ali o foco 100% nos treinamentos, até mesmo a parte extracampo, do Hendrick, um pouco mais de entendimento tático, o Hendrick muitas vezes é um jogador pelo ímpeto, gostava ali de arrancar, em alguns momentos segurava demais a bola, ele foi aprendendo e evoluindo com o Abel, e no caso do Estevam, o Abel já enxerga, apesar dos 17 anos de idade, uma maturidade muito grande. Então eu vejo que esses elogios também não são por acaso. Casa o talento com a capacidade do Estevam de se adaptar à ideia do Abel no Palmeiras. Parabéns, parabéns por isso. É isso aí galera do Verdão, bora para mais um vídeo, mais um react aqui do nosso canal, reagir a mais um vídeo dos canais ESPN, falando dessa vitória espetacular do Palmeiras, sobre o Atlético Mineiro, vitória fora de casa, né galera? Mais três pontinhos na conta, o Palmeiras se recuperando como faz todos os anos, né? No Campeonato Brasileiro. Aí fica aquela dor, né? Como que perdeu aquele jogo para o Atlético Paranaense? Como que perdeu aquele jogo para o Inter? Poderia estar liderando o Campeonato Brasileiro com uma certa folga nesse momento, mas o Campeonato Brasileiro, ele é assim, ganha jogos inesperados e perde jogos inesperados. Quem perder menos jogos inesperados e quem ganhar mais jogos inesperados no final das contas, será o campeão. Deixa aquele like, se ainda não é inscrito, dá essa moral para a gente, se inscreva no canal e bora para o game. Se tivesse marcado a falta lá atrás, do Murilo em cima do Sarávia, não teria acontecido a falta do Igor Rabela em cima do Rafael Verga. Mas, assim, isso são questões de arbitragem que não dizem respeito à estratégia do Palmeiras que funcionou muito bem para o jogo. Depois do fim do jogo tem a expulsão do Paulinho, um revide de irritação de uma cotovelada do Marcos Rocha. Então também teve bastante... E complica o Atlético para o futuro, porque no próximo jogo não tem nem Paulinho nem Rui. É bastante polêmica de arbitragem. Breler Pires, gostaria de ouvir a sua análise do que aconteceu ontem na Arena MRV e fique à vontade. Se você conseguir e quiser analisar o jogo sem falar de arbitragem agora, ou faça. Se você acha que a arbitragem é fundamental dentro do jogo e quer falar junto dela, ou faça. Você que manda aqui, Breler. Não, dá para analisar a parte da competência do Palmeiras. A gente precisa ressaltar isso, como o Palmeiras sabe jogar esse tipo de jogo. E até como a personalidade e o caráter desses jogadores do Palmeiras. O Naves, por exemplo, que entra para substituir o Gustavo Gomes. Já é um jogador com rodagem no time principal, já não é mais aquela promessa da base. Mas entra ali com muita personalidade. O segundo jogo seguido dele bem, sem deixar a desejar. Em um jogo difícil, em que tem de marcar a dupla Hulk e Paulinho. E ele e Murilo se comportaram muito bem. Posso lembrar uma coisa? O Palmeiras eliminou o Galo de uma dessas libertadores? Se eu não estou enganado, terminou o jogo com dois jogadores expulsos, não foi? Foi. Foi contra o Galo? Foi. Foram expulsos o Scarpa e o Danilo? Sim. E passou. Nem sempre que você fica um jogador a menos, é obrigado a perder. Mas essa... A gente tem que ressaltar que influencia no jogo. O Cuca chegou até a dizer que é pior. A fatídica desculpa do Cuca. Mas é isso. Então, o Palmeiras é um adversário que, nessas circunstâncias, como pontuou o Eugênio, cresce muito. E ontem foi um jogo... O segundo... Tudo bem que ali, contra o Vasco, poderia se questionar a qualidade técnica, o momento do adversário, o Palmeiras jogando em casa. Mas, dessa vez, como visitante, mesmo quando o jogo estava 11 contra 11, o Palmeiras era superior. O Palmeiras conseguia criar. O jogo era fluido, agradável. O Palmeiras ganhou muito jogo ontem no meio-campo, na imposição do Aníbal Moreno, na imposição do Zé Rafael, que parece que pegou o ritmo de novo. Está bem fisicamente. Contra Igor Gomes, contra Zarate, o meio-campo mais leve do Atlético, acabaram se sobressaindo. Então, há uma competência também do Palmeiras de ter sido mais intenso nos duelos pelo meio. E há, de fato, um prejuízo ao Atlético pela expulsão do Hulk, ainda no primeiro tempo. Eu vejo que o árbitro poderia ter administrado. Faltou jogo de cintura, de fato. Ali, tudo bem que ele levanta reclamando, pode ter xingado. Era para o Amarelo, para administrar na conversa, para colocar panos quentes ali. A gente sabe do histórico do Hulk. Porque não acontece esse tipo de expulsão? Você raramente vê. Exato. Mas o que você vai pontuar é importante, porque eu concordo com você. O Hulk também está ficando chato, hein? Não, não é que está ficando. Reclama demais também, hein? Mas aí não deu nem tempo dele ser chato, né? Não deu tempo dele ser chato. O cara acaba ficando marcado, professor. Ele vive reclamando de tudo. É, mas o árbitro foi intransigente. Ele me lembrou, você vai lembrar, do Cidio Wanderle Bosquilha quando expulso o Rui Rey em 77. Só que ali teve mais tempo, a história teve mais tempo, e o Rui Rey, de fato, xingou do Cidio Wanderle Bosquilha. E insistiu na reclamação. Eu acho que o Hulk não chegou a ser assintoso, né, Breleiro? Não deu nem tempo. Então, e ali... Não, foi tudo errado para mim, porque nem falta foi para mim. Os caras estavam disputando a bola. Eu não vi falta no lance. Ele marcou falta para o Atlético. O Hulk levanta, não fala nada, já leva a Mariano. Mas eu acho que os dois chegam ali, se não me engano, o Zé Rafael e o Murilo... Na bola. Não, mas o Murilo acho que dá uma pegada no Hulk na hora que ele já está caindo. Ali é falta. E o árbitro, muitas vezes, não precisa esperar o jogador cair. Pode marcar a falta. Houve um encontrão, houve contato, já marca. Ainda mais num jogo acirrado desses. Mas, ainda assim... E aí, agora, o outro lado. Para mim, o Atlético foi prejudicado. Uma expulsão que é muito rigorosa, desnecessária. Nesse aspecto, o Hulk acabou pagando pela fama. Agora, o outro lado. A gente vai lembrar aquele jogo do Al-Ilau e Flamengo na semifinal do Mundial do ano passado. Quando o árbitro dá um amarelo para o Gabigol na primeira reclamação, o Gabigol já... Opa, que isso, não estou acostumado com esse tipo de rigor. E aqui, fomos praticamente unânimes em dizer, olha, boa atitude. O árbitro está evitando essa choradeira, esse comportamento. E no jogo ontem, antes da expulsão, o Hulk já tinha reclamado e conversa muito. Eu falei, ele está chato. E por mais que não ofenda, o cara vai minando o árbitro. Primeira, segunda, terceira reclamação. Por mais que o cara não chegue ali tão veemente, o árbitro já está meio marcando e isso acontece com frequência com o Hulk. E vamos combinar, o Hulk não é nenhum menino mais. O Hulk não é mais um jogador de 20 anos e precisa saber lidar com isso. Vai ter... E ele está prejudicando o time dele. Então, em vários jogos, o árbitro vai marcar falta que não é, ou vai deixar de marcar alguma falta, a arbitragem vai comprometer. Pelo estilo de jogo dele, ele tem que saber que ele vai sofrer faltas. Então... Ele é chato, mas ali não deu nem tempo de ser chato, gente. Eu concordo. Para mim, não merecia expulsão. Foi a queima-roupa. Mas o Hulk tem que se controlar. O Breire tem razão. Mas a gente não vive falando aqui que os jogadores brasileiros não contribuem com a arbitragem? Que há ali qualquer faltinha, cerca um árbitro e o cara já levanta pedindo cartão amarelo. Então, quando a CBF... O Hulk é um dos piores, hein? Então, e a CBF adotou uma determinação de maior rigor com esse tipo de... Então vamos ver, então. Não, mas... Vai ter critério? A gente tem expulsão assim todo jogo? A gente sabe que há um problema de critério. Então... Mas há uma recomendação para os árbitros. Nesse caso, dificilmente... Preparem o cartão vermelho, então, hein? Mas dificilmente o chefe de arbitragem vai repreender o árbitro, porque ele vai falar, olha, a recomendação... É seguida uma determinação. É para ter rigor. É para não aceitar esse tipo de reclamação. E eu fiz... E o relato dele na súmula, a gente... Por mais que a gente considere exagerado, a justificativa. O Hulk xinga no primeiro momento, quando levanta, e depois a reclamação que o árbitro julgou muito assintosa, indo para cima ali, de certa maneira, afrontando a autoridade do árbitro. É um xingamento? Está isso na súmula? Sim, ele... Então é um xingamento, né? É um palavrão. É um palavrão. Então, eu vi a súmula, eu não vi xingamento. A pita logo... Mas isso aí... Então, isso é uma falta de respeito com a arbitragem. Vamos lá. Eu acho que, assim... Já falei aqui isso outro dia. Por exemplo, eu achei exagerada a expulsão no domingo do zagueiro do Corinthians Caetano no jogo com São Paulo. Eu acho que... E já falei também que o árbitro tem uma arma ali que, acima de tudo, é o bom senso. É o bom senso porque ele tem que interferir o mínimo no jogo. E critério também. É, tem critério. Mas, assim, se ele for, se o árbitro for seguir estritamente tudo que está escrito lá e orientado para fazer, tem jogo que não acaba. Então, assim, ele tem que, às vezes, entender o calor da partida, o momento que está acontecendo. O Hulk vira para ele e fala, pita logo, baralho. É uma falta de respeito com a arbitragem. É uma falta de respeito com a arbitragem. Aí, cabe a ele entender. É o momento de eu dar um cartão aqui num cara que acabou de levantar, estava disputando a bola no chão com dois jogadores e tal, não sei o quê. Eu acho que ali não chega nem ter uma falta. É mais uma bola presa do que qualquer coisa. Também não vi falta. Mas ele marca a falta para o Atlético. Não foi, não marcou contra o Hulk. Sim, mas eu achei que não foi nada. O Hulk pediu para acelerar e tal, não sei. E aí, ele fica doído com aquilo. Já é mais um motivo para o Hulk não reclamar. Não foi nada. O cara deu falta para ele. Eu achei falta. Para mim, o Murilo dá uma chegada faltosa, mas interpretativo. Se não tivesse dado a falta também... É, o hábito deu. Só que aí, o seguinte... O que ele reclamou? Deu falta. Aí, vai para o segundo momento. Ele queria que ele tivesse apitado antes. No segundo momento, uma vez tendo levado o amarelo, não é o que o Hulk diz. É a atitude dele. A atitude corporal dele. Ele vai para cima e fica tete a tete, nariz com nariz com árbitro. Às vezes, e isso é uma coisa antiga no futebol, né? O cara, às vezes, botava a mão para trás, no campo, para falar com o juiz e xingava ele. Professor, você é isso, 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 isso. Mas, assim, uma postura corporal que para o grande público, que está longe, é uma atitude respeitosa. Sabe o que o hábito inteligente de bom senso faria? Sai de perto dele e dá um praço para trás e fala, vamos jogar. No segundo momento. Isso, no segundo momento, quando ele encarou e falou assim, por que você me deu o amarelo? O juiz europeu, os bons juízes sul-americanos... Joga tua bolinha, falaria. Já sai de perto, vamos embora, vamos jogar. Joga a cintura. Não tem, entendeu? Mas o amarelo do baralho eu tinha que dar. Um bobão que quer aparecer, desculpa, um bobão. Estou lembrando do meu amigo Caio Ribeiro. Um bananão que quer aparecer, faz um negócio desse, prejudicou o galo. Pode prejudicar o Palmeiras amanhã. É aí que dá a malandragem da arbitragem. O juiz não tem que aparecer. Ou ele vai seguir estritamente o que está escrito lá na regra, na orientação dele. Porque hoje em dia, muito além da regra, ele tem N orientações extras, que vão sendo anexadas à regra. Então, assim, dentro do que está ali no papel, preto no branco, não está errado pela atitude do Hulk para cima dele. Agora, se ele é um árbitro experiente, o Simão é um cara muito experiente. Ô, amigo, vamos embora, vamos para o jogo aí, tal, não sei o quê. Quantos hábitos fáceis. Se ofender com o tete a tete? É. E ele já marcou uma posição no amarelo do baralho lá. Já deu o amarelo ali e depois sai. É, mas o problema para o Hulk é o que vem depois. Depois da expulsão... Ele mete o dedo na cara do árbitro. O Hulk coloca o dedo na cara do árbitro. Mas ali ele já está expulso. Já está expulso, mas é o que vem depois. É, mas aí pode gerar uma suspensão maior. E ali o árbitro relata. Há imagem e não há justificativa. Tem a expulsão injusta. A gente vai discutir. O Galo pode reclamar na CBF, mas jogador não pode colocar o dedo na cara do árbitro como o Hulk fez. Isso daí é injustificável e o Hulk pode pegar dois, três jogos de suspensão por esse tipo de descontrole. Então, o meu ponto aqui não é passar pano para a arbitragem e dizer que o árbitro foi correto. Para mim, há um exagero. Agora, do lado do Hulk, precisa observar esse tipo de episódio para ter uma reprimenda interna. Porque se todo mundo, a cada vez que o Hulk fizer isso, a cada xilique, as pessoas internamente no galo baterem palmas só porque é um ídolo, um cara grande, esse comportamento não vai mudar. Ah, e é um comportamento que ajuda a enervar o time. O Hulk é uma liderança em campo. Os jogadores observam o Hulk como um exemplo. Então, depois da expulsão dele, o Galo se descontrola naturalmente, fica todo mundo nervoso porque perde uma referência do tamanho do Hulk. Então, ele está num ponto, depois de mais de três anos no futebol brasileiro, já se readaptou, já sabe como as coisas funcionam por aqui, para não ficar repetindo esse tipo de comportamento. Olha o que era o Fred, o fim de carreira do Fred foi meio, até nesse aspecto disciplinar, foi meio deprimente, porque todo jogo era isso. Vamos na hashtag F360BR tem amigos e amigas participando conosco, como o William, que é o homem da paz, mas se chama guerra, professor Celso. Hulk sempre quer apitar o jogo, eu queria ver um de vocês, sendo o árbitro, aguentar Hulk numa partida. Eu já falei aqui que o Hulk está chato. Mas uma coisa não tem que ver com a outra. Aquele lance é um lance específico que a gente tem que analisar dentro do contexto do exagero do árbitro. Até porque tem muito jogador e muito time que quer... Visível e até gritante da forma como ele tem resistido às divididas, aos trancos com os zagueiros. Ele está se tornando o jogador mais forte só com 17 anos. Então, o Palmeiras está trabalhando bem com ele e ali fica um recado, não é só para o Dudu, não é só para um ou outro jogador. Mas é para todo o time, até mesmo para os que vêm da base, do que o Abel valoriza, que é o jogador ser coletivo. E ser coletivo não é só o cara que não é fominha, que não prende demais a bola. Mas o jogador que sabe usar suas virtudes em favor do grupo, da equipe. E ali ele usa uma dessas virtudes, que é a rapidez. Ele é um jogador muito ágil e contra o Scarpa, que é um jogador com habilidade, jogador que sabe proteger a bola. Ele rouba ali como se fosse uma jogada limpa e fácil. E não é. Então, é realmente parabenizar o Estevam por entender rápido as ideias do treinador e colocar em execução. O Abel Ferreira, ele faz questão de elogiar ali o início da jogada. Porque é o que ele está tentando incutir na cabeça de todos os jogadores. A importância de você jogar sem a bola. Está tentando? Desculpa. Ele já consegue faz tempo. Já conseguiu, mas ele faz questão de sempre reafirmar isso, tá? É o que eu estou colocando. Boa. É verdade que já conseguiu. E olha como ele ganha no corpo também do Scarpa. Ele ganha no corpo. Porque todo mundo vai olhar para a finalização, né? O público em geral, o público médio, vai olhar aqui. Poxa, que bela finalização. Trouxe ali para dentro e acertou um chutaço. Mas é que o Abel, como ele gosta de estar sempre reafirmando, a importância de como jogar sem a bola. Só que agora o Breyler tocou no assunto e Abel Neto. Ah, eu vou falar de você. Pode falar. Você ontem... Pode me cornetar. Não, eu não vou te cornetar. Ah, vai me elogiar? Vou te elogiar. Achei que vinha corneta, pô. Abra um sorriso. Aí até, professor. Então pode elogiar. Professor. Pode elogiar também. Estava esperando o corneta ver elogio? O que foi que eu falei? Você ontem foi efusivo aqui ao dizer que o Palmeiras, com ou sem Dudu, seguiria sendo forte. Ah, mas isso é fato, né? Sim, mas você se afirmou. Fui enfático. Enfático, você foi forte, foi firme na sua declaração. E a goleada de ontem à noite é simplesmente a confirmação do que você falou. Você foi quase tão enfático quanto a Leila. Esse assunto daqui a pouco a gente vai entrar nele. Mas assim, essa vitória ontem... Uma diferença entre ponta bancária, de importância... É a confirmação... A filma louca, claro. Diga, desculpa, gente. A vitória por goleada sobre um grande rival que é o Atlético Mineiro é a confirmação daquilo que você falava ontem. A capacidade desse time, independente do jogador A ou jogador B, porque vamos lá, a gente está falando de um Palmeiras pós-Hendrick. E não é fácil, porque o Hendrick tinha assumido um tamanho dentro do time gigantesco. Então, a dúvida era, e agora? Porque era muita bola para ele. Não, joga com ele, usa o Hendrick, usa o talento dele. Ele se apresentava para o jogo, queria bola, conduzia bola. Parecia, em alguns jogos até, que era um pouco dependente dele o ataque do Palmeiras. E a gente ficou assim, caramba, quando o Hendrick parar, quando o Hendrick sair, né? Foi para a seleção e depois vai para o Real Madrid. Como é que esse time vai se desenvolver? E aí, perdeu o Hendrick. O time está jogando até melhor. Ontem. Essa é uma questão. Sem o Hendrick. Se fizer falta... É claro que o Dudu, em campo, ele vai contribuir, voltando a jogar. Mas é a capacidade do time de conseguir encontrar soluções, é claro. No caso aí que a gente está falando, o talento excepcional, que é o Estevam. É, mas e no caso do Estevam... Não só saiu o Hendrick, como saiu, além do Gustavo Gomes, que está na seleção, saiu o Luan, que seria o reserva dele, Richard Rios, e saiu o Luiz Guilherme. É. Então, e no caso do Estevam, essa virtude dele, de ser um jogador coletivo, de ser combativo, de roubar a bola, é algo que faz com que o Abel trate de forma diferente. Outros jogadores da base, até mesmo o Hendrick, o Abel sempre foi mais prudente, sempre ali ponderando nos elogios, segurando um pouco a expectativa. Com o Estevam, não. Já ganhou espaço, mostrou valor, vira titular e ganha moral. A cada jogo, o Abel elogia. E, para mim, o Estevam, dessa leva dos últimos anos do Palmeiras, de grandes jogadores que o Palmeiras tem revelado, foi o que mais encheu os olhos do Abel. Justamente por não se restringir ao talento, por ser também um cara, um jogador jovem, com capacidade de entendimento do que o Abel pretende para o time. E ali, na época do Gabriel Menino, do Danilo, do Patrick de Paula, o Abel cobrava muito deles esse empenho integral, ali o foco 100% nos treinamentos, até mesmo a parte extra-campo. do Hendrick, um pouco mais de entendimento tático. O Hendrick, muitas vezes, é um jogador pelo ímpeto, gostava ali de arrancar, em alguns momentos segurava demais a bola, ele foi aprendendo e evoluindo com o Abel. E, no caso do Estevam, o Abel já enxerga, apesar dos 17 anos de idade, uma maturidade muito grande. Então, eu vejo que esses elogios também não são por acaso. casa o talento com a capacidade do Estevam de se adaptar à ideia do Abel no Palmeiras. Parabéns para o Estevam por voltar, por roubar a bola, por marcar, por ser coletivo. Mas o grande diferencial desse garoto é o que ele faz com a bola. É a conclusão que ele deu para gol ontem. Porque roubar a bola e entregar para o time, você também bota brucutu para fazer isso. E está todo mundo cheio de brucutu num monte de time aí. Mas só jogar com a bola no pé hoje não é suficiente. Não, a gente não está falando que é só jogar. A gente está falando que quem tem talento e volta, o diferencial é esse. Eu acho que o diferencial é combinar os dois. É isso que você... Tudo bem, ninguém está falando que não é combinar os dois. Eu só acho que está se supervalorizando coisas que Bagre faz. Esse menino, o diferencial dele, o que nasceu com ele, é isso. Então, a gente também não pode passar, sabe? Isso é coisa mais de técnico, de tecnicista. O grande diferencial do futebol, o que define um jogo, é isso que esse menino fez. É roubar a bola e fazer o que ele fez com a bola. Na medida em que a gente fica... Tudo bem, os dois. Mas não precisa essa ênfase tão grande. Roubar a bola é mais fácil ensinar qualquer um. As pessoas têm características diferentes. Você não precisa transformar o Hendrick num marcador se não é dele ser marcador. Eu discordo de você. Você vai prejudicar? Porque o jogador que tem talento, Abel, ele já nasceu com essa habilidade e é algo que ele vai desenvolvendo de forma natural. Agora, ensinar para um jogador que sempre confiou no talento, que muitas vezes nem é trabalhado nem incentivado na base a fazer esses movimentos coletivos, a marcar a importância de roubar bola, muitos caras chegam com 30, 35 anos sem aprender. E às vezes por confiar muito no talento, por saber que vai resolver... Ótimo que ele roube a bola. Mas é possível você ensinar um jogador a fazer o que o Estevam está fazendo. E é impossível você ensinar um jogador a fazer o que o Estevam faz. Concorda ou discordo? Não, Iro. É impossível você ensinar um jogador... É isso aí, galera. Mais uma joia do Palmeiras, né? Que provavelmente vai embora muito cedo. O mercado da bola ainda está se abrindo. Pode ser que ele já seja contratado nessa janela. Não sei se ele poderia sair do Brasil agora. Acho que não, né? Então, se ele for contratado agora, a provável saída dele será o final da temporada, né? Tem 17 anos, parece. Vamos dar uma olhada aqui quantos anos o menino Estevam tem. Eu não estou muito por dentro. Mas o Palmeiras ontem conseguiu uma vitória sensacional, né? Que jogaço, mano. Que jogaço do Palmeiras. É um time que não vinha, né, cara? Não vinha mostrando um futebol bom com o Vicente no Campeonato Brasileiro. Mas o Palmeiras, ele... Ele é sempre assim, né? Ele vem sendo sempre assim. Desde... Quando ele começou a ganhar os títulos aí nos últimos... Nesses últimos anos. Estevam, 17 anos. Ele é do dia 24. Ele é do mês 4, né? Então, 18 anos, só ano que vem. Então, ele fica no Palmeiras até lá. Ele fica no Palmeiras, provavelmente, até o meio da janela que vem. Ele é do mês 4. Só pode ir para a Europa, se eu não me engano, com 18 anos. Torcedor ao Viver. Tem aí... Pelo menos é o que eu acho, né? Só pode ir até quando completa 18 anos. Vai ter aí o moleque brilhando e dando tristeza aos adversários. Pelo menos mais um ano, né? Vai sair no meio do ano que vem. E a gente vai estar torcendo para que esse menino seja um espetáculo. E a seleção também precisa de um maluco assim, né? Na Copa do Mundo. Um maluco moleque. E a gente torce para o sucesso dele. E que ele continue brilhando aí, sem lesões. Que isso aí acaba, às vezes, estragando. Às vezes não, né? Muitas vezes acaba estragando a carreira do jogador. E um jogador com um talento desse daí merece. Jogar em grandes times. Porque aqui no Brasil... Grandes times que eu falo da Europa, né? Aqui no Brasil... A moeda atrapalha, né? A moeda atrapalha. É triste saber que ele vai embora. Porque imagina se o Brasil conseguisse bancar o Hendrick. Bancar o Estevam. Bancar o Neymar. Vinícius Júnior. Você imagina o nível do nosso futebol, cara? Imagina como estaria o nosso futebol com esses caras arrebentando aqui. O Rodrigo, né? O Richard, são Rafinha. São jogadores aí. Antony, né? Não são jogadores. Nem todos são espetaculares. Mas aqui no futebol brasileiro seria... Seria. E aí o futebol brasileiro queria ver na hora que fosse bater no Mundial com os arrogantes europeus, né? Queria ver se eles iam ter toda essa arrogância que eles têm. Que eles nem ligam. Na verdade, né? Eles têm porque eles sabem que o time deles são... Anos-luz melhor do que os nossos aqui. Porque eles vêm aqui e pegam os nossos jogadores, né? E aí? Obrigado.